O presidente do PSD propôs hoje que caso o governo não consiga evitar que as eleições europeias sejam a 9 de junho entre vários feriados nacionais e locais, então deve haver uma data alternativa para que Portugal vá às urnas. Se as eleições europeias do próximo ano forem no dia 9 de junho, nós vamos apresentar uma via verde para uma abstenção histórica nessa importante eleição. Montenegro falava no final de um encontro de cerca de 45 minutos com Marcelo Rebelo de Sousa em que transmitiu ao Presidente da República a sua apreensão por o governo não estar a compreender a real situação dos portugueses. Tive a ocasião de ter uma conversa com o Sr. Presidente da República acerca da situação política, social e económica do país e de alguns temas que interessam à vida dos portugueses, de lhe transmitir que nós no Partido Social Democrata vemos este momento como um momento muito singular em que vivemos em dois países. O país dos powerpoints, o país das festas e dos anúncios do governo, que se vão repetindo a cada mês e o país da vida cotidiana, da vida real, da rotina de muitas e muitos milhares de portugueses. Ainda antes de os jornalistas terem a oportunidade de fazer perguntas, Montenegro admitiu que foram tratados no encontro vários aspectos que prefere não tornar públicos por uma questão de respeito pelas relações institucionais com o Presidente da República.